Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Aqui foi o Região do Nip. Opa, tem um drop de Dalberetas. E ele tem informação acerca do posicionamento do jogador adversário. Tá ali arriscando algum disparo, mas é punido pelo Remo. E vem Sunny, traz o Binox, Moros dá ali a trade no jogador. É um 4v3 que favorece o clube da pompa, que vem garantindo o plantio de C4. Rema aqui vem tentando garantir o abate em cima do menino safe, mas BRN é o nome dele. O monstro aqui traz dois abates maravilhosos, finalizando os jogadores da pompa. E vai deixando só o Snacks e Moros aqui. Moros se mantém ali pela areia, o jogador tem a visão do posicionamento. Dupla e Virtus Pro aí em Beijing. Tá aí, temos Snacks aí presente. E opa, vem a quebra... Ai, machucou. Vai sobrando, Exit. Chama no clutch, 2v1, elimina o primeiro. Vem pra cima aqui, em cima do Moros, tem a informação do jogador. Exit é o nome dele. Dá pra ver que a equipe tá bem forte aqui nessa inferno. Vai ser um jogo difícil, tá? Vai ser, vai ser difícil. Com certeza. Tá aqui o Slay, faz a abertura punindo o safe. Insane dá a trade logo no jogador. Vem trazendo o Moros logo na sequência. Vantagem da numérica pra equipe do MIBR. Começa a trazer um certo tipo de defesa. Tem que tomar cuidado com o Binox aqui na região do Campanário. Insane já tá ligeiro, tá cravado. Só aguardando. Vem, Curioso. Eita, não vem não. Desse jeito é forte demais. 3v3. Vem, Drop. Dão da trade logo na sequência. Funciona aqui os trades do MIBR. Muito bem, viu? Deixa a Molotov ali pelo meio. Vai sobrando o Rem. Tem nem muito o que fazer. É Hern, na verdade. Ele tá falando do Rem. O BRN vai deixar uma HE. Nossa, vai encaixar em alguém. Encaixa ali no Snacks. Olha a abertura, BRN! Que domínio, meu querido! Dois abates pra conta dele. É treinado pelo Slay. Vem aqui uma boa pro MIBR. 4v3. O MIBR agora começa a responder, viu? Ah, resposta vem. E o safe tira ali a mira. Que time interessante. Vem, Slay. Prato ativo de abertura eliminado pelo Exit. Os 5 mapas demonstram aqui um conhecimento. E não dá brecha, viu? Ah, e com certeza... Uma hora ele tá na B, outra hora ele tá na A. Outra hora é entrada rolando pela B com o BRN eliminando o Slay. Tem ele dado pelo Snacks. Vem na tentativa Exit de garantir algum abate e não leva. 4v4 por aqui. Nossa, o Exit por pouco, né? Finalizado ele tem a informação do Herne. Acaba givando o posicionamento. Vem chegando o safe ali pra tentativa de punição. Entrada bem executada aqui por parte do equipe da pompa. Herne traz o drop. Vem uma HE pra tentar tirar algum jogador. Insane traz o Herne. Eliminado por Morris. É um 3v2. Opa! 2v2. Abertura 2v1! Tem jogo. Só tem Minox. Ah, meus amigos. Só tem o Minox aqui. Sabe o que ele tem? Só uma K. Não tem Molotov. Não tem Smoke. Não tem HE. Não tem nada. Uma K e dois jogadores pra finalizar. Vem um clique. O jogador tá afim de arriscar ali um disparo. Será que garante? Tenta fazer a finalização. Ele traz o safe. E aí não tem mais tempo. Exit pra trabalhar. Belo clutch do menino... Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins. Vem pro CSGO Fest. O site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEARTS, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. E aí que mora o perigo, viu, pompa? Fique ligeiro pra você ver aí o que não acontece, viu? Vamos lá. Aonde aqui vem a Sunny executada por parte da pompa? Tentando fazer um vestido pro homo site? Ah, Sunny saiu vivo. Tá vivo aqui, mas olha o Binox, hein? Perigosíssimo aqui o jogador. Finaliza o drop e sobra Sunny com pouquíssimo HP dentro do homo site. É um 4v4. Sunny que tá jogando solo aqui dentro do bombe. Mas o safe traz o Morris, balaço ali pra cima do jogador. Vem agora a defesa. Três jogadores, sim. Tentar cadenciar a entrada, evitar a entrada adversária e manter a valorização. E aqui o BRN traz o Binox. Sly treina em cima do exite. É um 3v2. Nossa, e aí o Sly varou na smoke. É um 2v2 que dói, hein? Hum, aqui é perigurinho. Tem que descobrir onde tá o outro. E tem uma bang no safe, tá? Pode auxiliar o Insane aqui na abertura. Insane que vem sendo finalizado pro Herney. Sobra safe, que erro de disparo perde todos os armamentos. 7x5. Tá cravado pelo caixão. Vai marcando ali algum tipo de avanço. Tem a infa, ele traz o safe, mas o Insane já tá bem aqui perto. É um 3v3 com Binox que tem que ficar ligeiro com ele. Insane traz snacks. Vem abertura. Vem Insane garantindo abate no jogador. Sobra Morris no clutch. É 2v1. Já sabem do jogador. Insane sendo insano. E tem kit aqui do MIBR. Vem trazendo o The Field. E será que não? Será que deu? E deu! 7x6. Na metade com 18x5. Fortíssimo. Isso é algo que a gente costuma ver no final de um mapa. Mas olha a BRN. Balasso pra cima do Minox. Herney se mantém ali pelo CT. O jogador acabou recuando. E olha aqui o tempo que o MIBR usa. Primeiro domina a região da banana e pega uma eliminação. Depois camoou. Vamos jogar. Não toma as decisões a partir de uma só finalização. BRN Insane aqui. Vão cravando no possível avanço que possa rolar por parte da poupa. Mas não rola não. Nossa. Que bala que o Herney encaixou, viu? Ignorante, viu? Falta de consideração aí, meu querido Herney. 4v4 aqui. Herney vem quente, tá? Drop já rotaciona. Vai tomando cuidado aqui. Olha, ele pode encontrar ali o Snacks. Passagem. Interessante. Entrada pra B. Ou não. Só smokearam. Vem abertura, drop e traz, né? Que é a bate importante aqui que precisava aqui pro MIBR pra garantir a abertura pro bomba do site da A. Vai ter que rolar a rotação da poupa, mas o bomba é nosso. Nem tem muito o que fazer. Opa, Sly. Bem-vindo à smoke. Ah, tem uma parede aí, meu querido. Aqui a poupa joga sem nenhuma informação. Vai tentar na bala. Vem Morris aqui pra abertura dentro do bomba. E o Sunny já traz o Sly. Vem punindo o Morris na sequência do drop. Sobra o Herney. Foi guardar essa luz pra esse colete. 9x7. O pistol é nosso. E que pisto, cara. Que pisto do BBR. A gente bota o BRN-Zan fazendo a frente ali com a P250 justamente pra tentar esse confronto de alguém buscando informação na banana. Ah, o retorno do pau do técnico. Não tivemos informação acerca do que rolou, mas tá de volta, né? Tamo aí. Tamo vivo. Vem a abertura do drop, eliminando o Sly por aqui. Nox domina na banana. Funciona. Traz exit. Pro pouco não finaliza, inclusive, ali a passagem do BRN. Mas BRN, treina. Que isso, BRN? Ele sabe jogar nesse posicionamento. Olha a safe trazendo snacks. Vai sobrando dois jogadores somente pra equipe da pompa, meus amigos. Aqui começa a complicação. É, meus amigos. Perde três armamentos, viu? Dropa ali atrás do Morrows. E sobra o Hern, viu? Tivemos aqui uma... Pra tentar trazer algum jogador. O Hern tá ali cravado. Aguardando. Opa, opa. Nossa, ele traz o Insani. Novamente trabalha pelo apartamento. Bem feito. O Hern traz o segundo jogador. Ele tá bom na W, hein? O Hern chegou com essa WP. Tomar cuidado aqui. O MIBR perde dois jogadores pela P. Ali foi perigo. Essa abertura não foi boa, viu? Foi um de cada vez ali, inclusive. Poderia ter valorizado. Calma, aqui tem jogo. É um 4v3? O safe vai trabalhando. Nossa, aqui vai ser difícil. Nossa. E aí é duro, né? E aí valoriza aqui o MIBR. Pompa. Na verdade, eu tô falando pompa. Tá lá. Que isso, safe? Ah, cadê o Hern, hein? Ah, não tá aqui. Não tá aqui, não. Safe insano. Safe novamente traz. Mais um menino, o Hern. Cadê o Hern aqui? Cadê? Não tem. Não tem. Safe é o nome dele. 5v3. Perde dois armamentos já, equipe da pompa. Bom, difícil agora, viu? Difícil. Dois jogadores no bomb site A. Nossa, vai ter pego de lado. Nossa, o Moritz consegue trazer mais insano e já treida. Ou em cada bombe a pompa não tem muita defesa. 4v1 nesse bomb site A agora. Ah, mas tem dois no servidor. Tem dois no servidor, mas só um aqui no bomb. Então dificulta aqui pro Binox. É uma trade, só que precisa funcionar pro MIBR, tá? Tem tempo, ou seja, não precisa ganhar o tempo. Porque o Binox vem na abertura BRN e você está absurdo nesse round. Meu amigo, absurdo no round, absurdo no jogo. Absurdo nesse inferno. É o 14x9. Outro jogo assim, completo, tá? Nossa, e olha isso. Olha a leitura. O Binox traz dois vídeos e já rola três do BRN. Meus amigos, é um 4v4. Com uma proposta do MIBR. Uma leitura insana, tá? Sabe por que é uma leitura insana? Nossa, a BRN ainda traz os snacks. Eu estou falando aqui, já foi. Sabe por que é uma leitura insana? Porque o MIBR pontuou esse 15. Nossa, a drop ainda traz o Moritz. Vem aqui no apartamento slide trazendo o drop, mas aí já tem informação. Já tem informação. Se tem um jogador avançado pelo campanário... Opa, ele voltou para o meio. Pode ter desmocado para atrasar a rotação. O MIBR faz uma leitura. Meus amigos, aqui é o MIBR lendo o jogo. Simplesmente é o MIBR lendo o jogo. Tem nem muito o que fazer aqui, viu? Não tem muito o que fazer. Qual o próximo mapa? É... O próximo mapa, meu querido, vai ser uma nuke, tá? E é mapa nosso. É mapa nosso o próximo mapa. Tá aqui o slide. Vai tentar fazer abertura. Ah, slide, você não podia ter finado. E o Insane finaliza, sobra a Herne. Único jogador aqui sobrevivente. Traz dois. Meu amigo, o Herne é 1v1. Inferno aqui de escolha da pompa, viu? Eles que escolheram. Vem ali. Molotov, Smoke. Herne vai tentar esse ninja. E aqui é a única tentativa, tá? É a única tentativa. Nunca viu o BRN perder um clutch. Eita, zicou. Beleza, Renan. Beleza, Renan. E aquele pause técnico, ele deu um abalo. Vem jogando no clássico, né? Domínio pelo Nip. Vai sobrar pro Morris aqui. Aí é o 15x15, viu? Nossa, o Seif até pune. Mas como é que pode? Os dois jogadores entraram ali sem... Nossa, aqui dói, tá? Abertura ruim do MiBR agora. Isso aí, desculpa, mas... Abertura ruim. Beleza, aqui teve a Bang, né? Mas... Nossa, nem teve Bang. Entrou... Nossa, ficou cego. O BRN ficou cego pela Bang do Drop. O Morris não ficou nem um pouco cego ali. Aqui dói. 4v3. O Seif conseguiu trazer o Morris ali. Vem a abertura pela Banana. Ou... Nervouser. Aí eu digo pra vocês. Ah, eu tô. Vem aqui o Binox. O Snacks vai deixando ali a Molotov pra impedir a entrada. Vai querendo ganhar no tempo. Vai querendo travar avanço. Pelo tempo aqui já pode rolar. Olha o Snacks. Tenta fazer a abertura. Finalizado pro Drop, hein? Vai sobrar a conta aqui pro Binox que traz o Safe. E elimina a Zit. É o Drop no Clutch. Over time na tela pra vocês. É, meus amigos. Tá bom já a rotação do Hern. Entrada aqui clássica. A gente moca o CT. A gente moca o caixão. Vem a entrada. O Insane já traz o Snacks. Tem a formação do Morales. O Insane aqui é abatido. O Morales consegue punir. Perigoso, viu? O Morales aqui. O Morales é o perigoso. Vem ele aqui pra tentativa de abertura. O Morales também não tá afim de jogar, né? Já viu dois jogadores de lado. O Hern não consegue punir. O Drop traz o Sly. Tem que tomar cuidado com o Morales. Exit. Ele acho que pegou o Info do jogador. Mas rola a rotação. Exit se mantém. Vem o Molotov do Morales em cima do jogador. Exit tendo que se posicionar. Se reposiciona. Ficar aquela HE no caixão. Esmoca aqui um posicionamento do Morales. Pra isolar pra dentro do Bomber. É punido pelo Safe. Sobra só o Drop e é abatido. Ali o menino Harin. Na verdade sobrou só o Harin e o Drop e é abate. Amigos, 16 segundos. Vem Smoke no CT. O Binox aqui é quem pode punir. E tá lá. Ele traz o BRN, elimina o Insane. Vem a trade do Drop. Exit traz Snacks. Tem tempo. Plantamos a C4, 3, V3 justo. Funcionou a trade. Um por um. São elas por elas. Favorece a gente. C4 plantada que ele tem que jogar eles. Tem uma HE 3 kits. É um round que a pompa vai tentar. E BR que tem que se posicionar muito bem no After Plant. Na mira, tá? Porque só tem Bang no Drop. Drop já deixa aquela Flash no CT. Exit vem marcando. Tem informação acerca do Sly. É punido. Vem a trade. Não rola. Sly leva 2. Safe no Clutch V3. Vem a info do Harin. Vem a abertura do Safe. Ele traz o Moros, mas é punido. 17 a 16. Acaba o primeiro OT. De HP? Tá cravado, hein? Vem, Safe. Vem que é sua, Safe. Aqui é sua. É sua, Safe! Traz o abate no jogador. Garante a vantagem numérica pro MIBR. 4 jogadores somente pra equipe da pompa com o Snake ralfado. Olha que Sunny. Cai ali no bait do Moros, mas finaliza o jogador. É 3 dado. Dá ele drop. Olha, olha o drop. Traz ali o Sly que tava com a C4. Pode rolar na 3. Ele tem a info eliminado por Snacks. Calmou, é 3v2 é nosso ainda. 3v2 é nosso. O drop pegou bastante informação e agora joga o jogo da pompa pro A. Não consegue desenvolver pra B. É do Safe. Trazendo o Harin. Ei, que beleza. Oi, Snacks. Como é que você tá, meu filho? Tudo bem? É, meu filho. Tá difícil, né? Tenho nada a ver com isso. Se vira. 1v3 pro menino Snacks contra a equipe brasileira. Vem ele. Tem informação no Safe. Tenta punir. Acaba sendo exportado. Vem a HE. Mas fica tranquilo. Essa HE não vai ser de nada. 16 de vida. Mas é a W. É o Safe que tá online. 3 abates pra conta do jogador no round. Aqui o Safe. Na W. Ele por pouco não acerta. Tem que sair vivo. Ele elimina o Morals. Tenta se evolucionar. Traz o Slice. Safe é o nome dele. Acaba sendo molotovado. É finalizado. Drop 3, o Bnox. 4v2. Sobra a Hern e Snacks. O Snacks já foi espotado. Insano. Ele vai valorizando. Deixa o Maga aí pra punir o Harin. Meus amigos. Sobra um jogador. Ah, meus caros. Aqui temos mais um Overtime. E vem a entrada por parte da Pompla. Tá aqui. BRN. Traz o Abate no Snacks. Valorizou. Olha a Zit. Traz o Slice. Sobra do nada o Harin. Único jogador sobrevivente aqui. Nem tem muito o que fazer. Ele erra o disparo. Finalizado. 19x18. A gente está... Na Smoke? Tem abertura. BRN. Traz em cima o Slice. Na Smoke não. Trabalha na Bang. Perdão. Me perdi. Bom, aqui é o 20x18, tá? 4v3. O posicionamento de defesa aqui do MIBR é muito bom. Dois jogadores ali defendendo o Xuxa. Mas um olho no Xuxa e um olho no Nip ali com o Drop. E não rola a entrada no Nip. Olha, Moro. Está querendo fazer abertura. Ele traz o Insano e rola a trade no Drop. E tenta valorizar o jogador. Vem a abertura. Ele acaba ficando cego. Mas tem informação. Ele traz o Harin. É treinado por Snacks. 2v1. Exite. Finaliza. Tem aqui o Safe. Tentando fazer a abertura. Snacks está ali pela Barana. Traz o Exite na Molotov. Tem BRN aqui trazendo Snacks logo na volta. 4v4 que o posicionamento. Sly ali acaba sofrendo uma HE. Olha a abertura do BRN. Traz o Abate ali em cima de dois jogadores. Ele elimina o Harin, elimina o Sly. E aí, meus amigos. É o 4v2 com o MIBR vencendo todo o Sound do OT. Vem Binox aqui tentando trabalhar pelo apartamento. Só que ele está bem separado. Então, mesmo que ele elimine aqui o Safe, ainda é um 3v2 que give uma informação. Nossa, aqui o Binox. O timing. E o Safe não maldou, tá? O Safe não maldou nem um pouco o posicionamento do jogador. O Binox aqui estraga o Safe nesse round. Mas a gente tem um Drop trabalhando ali nas costas. Só que aí o avanço já da pompa é muito bom. O Drop aparece. Ele traz o Binox Moritz. Dá a trade no jogador. Moritz, na verdade. E é um 2v1. Vai deixando o Smoke ali pra tentar cauterar alguma passagem e vir na biblioteca. Garante o plantio de C4. Insane vai esperando o BRN chegar. Não precisa ter pressa. Os dois tem kit. Tem utilitários no Insane. Moritz tá muito ralfado. Dá pra jogar. Calmou o Insane. Que isso? Calmou nada! Insane é o nome dele. 21x1. Pompa, na boa. Give isso aí. Vamos lá pra nuke, pompa. Que isso? Você quer mesmo o seu mapa? Tenta roubar o do BR. Tenta roubar o deles. Olha o Harry. Olha o que ele vem fazendo. Traz dois jogadores, mas o Exit já traz de volta. Tem informação acerca do posicionamento do Sly, mas ele acaba valorizando. A C4 é nossa. O Bomb vem pra gente porque o Safe traz o Sly. Olha o Binox. Olha o Nele! Ele traz o Safe. Tem informação Exit. Exit no Clutch. Ele já ganhou o 2v1 hoje. Vem pra tentativa. Ele traz o Binox. Vai sobrando o v1. Snacks. Agora vem tentando fazer abertura. Exit tem aí. E for risco de disparo. Snack set de HP. É aqui agora. Vitória do BBR. 22x18. Que beleza. Tamo de volta, guys. Tamo de volta aqui na tela pra vocês. E olha. Hald Pistol por aqui. Já ganhamos. Ah, beleza. E olha. Igual. Temos aqui ela. Ela. Nome dela. Qual é? Claudinha. Ai, dual. Que presente. Salve, Claudinha. Ninguém contou pro Celo que a primeira vez com beijinho é sempre assim. Aí o Celo veio na má humildade. E foi de arrasta pra cima. Nossa. Aí. Abalo, viu? Abalo total. É, mas aí, mas aí, mas aí de que adianta, né? Porque eu falo, não, eu tô sempre boa, bem acompanhado. Eu tenho sempre uma galera aqui. E aí, o que que trazem pra mim? Não, o beijinho é zica. O beijinho é a zica. Transmissão com beijinho é OT eterno. É três mapas. É, 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 eu sou injustiçado. Porque o posicionamento do safe ali dentro do bombo é o posicionamento de um AWP. Padrão. Vou nem comentar, não. Tá aqui, senhor. Comunicação principalmente. Então dá pra trazer, principalmente uma NUK, que a comunicação na NUK tem que ser muito precisa, viu? Porque o CT tem rotações absurdas aqui Muito rápidas, então o TR tem que estar sempre ligeiro Olha o Snacks, traz o Insane e o Drop E os dois acabaram abrindo de costas pro jogador Não isolaram o confronto, e vem aqui safe Na W, acaba ficando cego, Snacks tenta fugir Mas existe Japune, vem a abertura agora Pra dentro do Bombo Site da A Os três jogadores estão posicionados, vão querendo garantir a abertura Por aqui, vai sobrar Sly, caíram produto em direção Ao Bombo Site da B Os dois jogadores da pompa aqui não tem muito o que fazer, viu Nossa, o safe, ai, 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 ai Ninguém viu Ele escutou? Safe, eu vi uma se tá ligeiro com outro aqui Com o Grox Ai, que isso? Não, ai, danado Passou até a sirene aqui, então eu ia buscar Eu acho que vazou a sirene É a pompa mostrando que não tem um mapa bem dominado Um mapa bem construído, né Só que aí entra o detalhe Se a pompa tivesse garantido o próprio mapa Aqui, beleza, a história era outra Mas não, o MBR já tá 1x0 no MD3 É o mole que a pompa não pode dar Não pode ter um mapa desencaixado aqui Vem aqui um 5v2, Insane vem pra abertura Traz o Binox Vem a abertura pra uma mensagem da B Que não tem ninguém E chama um 4v2 4v2 engana Vamos ver se favorece a gente De novo, né, seria importante Olha, safe aqui fazendo abertura Tá ligeiro com a porta O Snacks Tá ali cravado numa possível passagem do Insane Só que essa dupla aqui a gente sabe que é forte Ai, que beleza Snacks traz o Insane Aí é difícil, Godinha Aí é difícil Para, não dá Nossa, eles também não me ajudam Porque se fosse você falando que a dupla é forte Não teria morrido É na minha vez É na minha vez Sabe? É isso que me chateia Porque é comigo Eu acho que virou pessoal Exato Tá lá o drop Traz o Sly Ô, ô Claudinha Opa O Afim aqui Ai, olha o Binox Meu Deus Abertura BRN Que isso Boa, Binox Tamo junto Obrigado aí Morris tenta fazer a abertura aqui pela região da porta É um 4v3 que nos favorece Só que A gente vê Nossa, olha o Morris Faz a abertura Ele no safe É treidado A treid funciona 3v2 Nossa, cai o drop O que eu tô sentindo aqui É um BR que não tá muito ligeiro com essas costas, viu Toma Continua, Benjim Continua Existe, ele até trouxe Mas a gente viu que no início do round aí Tá faltando aquela maldade, né Tá faltando aquela malícia Mas o que eu queria ver aqui, Claudinha É o MIBR fazendo um pássaro voar aí, viu Mandar um 2-0 seco aqui Mandar essa pomba pro Você tem uma ideia, Endpoint Perdeu um jogo ali no WO Optaram por jogar outro campo E o outro perdeu pra Into the Bridge Isso, exato Não foi legal, né Então É Vejo uma Nine E a Nine por outro lado, né Venceu ali Melhorou, melhorou Tá aí 4v2 Insane Vem aqui pra abertura Morris tá ali Nossa, que team play Ele faz a banca e mais um Insane Já pune o jogador Tomar cuidado aqui Olha a abertura Insane tá querendo garantir espaço Snack sendo a pedra no sapato É punido por Exit É um 2v1 Meus amigos Cadê você, Binox? Ah Cê vem Cê vem Ele não é o jogador número 7 Mas Cê vem, né Cê vem Mas ele tem 7 eliminações É, mas aí Cê vem Cê vem E olha aqui Binox Eliminado Insane É o nome dele Ô Claudinha Exatamente Chama muito o 10-5 aqui E tá aí BRNZ Já faz o abate no Snacks Binox Tá aqui na marcação do troféu Vem Insane Traz o Sly Que é o 10-5, guys Ah não Não, aqui é Olha isso O Insane Ele tem um selo Ele tem um amuleto, né Antizica Mas aí, beleza O Binox Ele até pode trazer dois Mas os drops aparecem Aí vem a eliminação E aí é o 10-5 Pro mi BR Vitória parcial Tá ali Safe faz o abate no Harden Morse dá 3 de cima dele 1 por 1 Beleza, né São elas por elas Porém Se rolar um rush aqui na rampa Sobra só pro BRN Tá aqui Insane Tenta garantir alguma finalização Acaba finalizando o Binox Ai, que beleza Tava de lado ali o Sly Mas se mantém vivo Toma do drop Vai sobrando agora Do jogador somente pro parceiro da pompa E agora somente ele Nossa É, beleza Nossa Vai, nossa Esse nosso aí foi o que? Foi por ele estar pelas costas Ou por ele ter errado, né Acho que valeu pelos dois, né Isso aí É o combo Porque não podia ter Eu tô falando Esses caras tão querendo cavar uma vaguinha no MIBR Cês não tão levando a sério Super amigos, né? 11 a 5 Aí Só piora Coitado do Sly de todos os comentaristas que tem que ir com um beijinho Eu falo Eu transmito, né? Amor e carinho aqui pra todo mundo Eu tô falando a bancada da Gaules TV Me ama num nível Que é um amor incompreensível, né? Aí Aí Bom 3v2 favorece a equipe da pompa por aqui Insane e Drop são os que sobram Né? Pelo miolo Não sei se ali a equipe da pompa vai tá ligeira Acho que não, hein? E não tá Não estão ligados O Nox acaba trazendo o Exit O Drop precisa dar um acelheiro Insane Tá aqui na abertura Punido por Binox É o Drop Ele que tem que trazer É o único jogador aqui que pode vir a surpreender Tá ali dentro da Smoke Pode encontrar É punido pelo Herney E aí acaba caindo 3 armamentos por parte do MIBR Entrada consolidada pela pompa Em análise aqui, viu? Vem Binox Que isso Que abertura Deixa o Drop aqui pra tentar segurar Ele tá no MP9 Eliminado por Sly Ai, aqui Aqui começa a doer, tá? Guardou Opa Exit trouxe Vamos ver, tem jogo então Tem round pra rodar Sly tem que tá ligeiro agora com Nossa, fez a passagem Pega o jogador É um 2v2 Mas Exit vem crescendo Traz já um segundo abate Sobra o Sly Que tá posicionado Vem abertura BRNS que dispara Nossa Aí no Maldor E aí o Sly Num clutch 2v1 Coloca no bolso E dá ali a abertura Tá lá o safe Acaba ficando cego Valorizou, recuou Vem voltando aqui Giva ali o espaço O problema é o Binox, hein? Olha lá E tá lá Traz o Insane Consegue finalizar o jogador Pelo adulto Não maldou, viu, o BBR Tá safe na W Traz o Binox Vem na rotação Tenta finalizar Mas não garante Vem chegando Plant de C4 Ele abre ali Inclusive a porta Arrisca algum disparo Finalizado Foi o drop Vem aqui BRN Na tentativa de garantir O melhor armamento 3v3 Que take do MBR Tem kit Não tem muita utilitária De domínio Nossa E aqui um Claro que podia ter acertado Viu Tá lá a BRN Tenta trazer a 3 De mais os Nexar Nossa Aqui é azar Viu 12x12 Vem a virada, guys Vem a virada Hum Muito barulho E aí Nossa Falta um pause, guys Alguém grita aí E a Cláudia Manda uma mensagem É um brigadeiro Tá faltando um pause Aqui O MBR Tá sem maldade nenhuma Que detalhe Maldade é essa? Nossa Aí beijado Perdeu a C4 Tem jogo Lindo Sobra o Binox Aqui pra tentar trazer Tem spot Toma E sabe dar um Queota no jogador 3v2 E opa Um round Que se encaixa No BR Toma Que tal drop Mas aqui A importância Desse round É pra quebra De ritmo Tá Vai sobrar ali Agora só O BRN Lá não tem tempo BRN aqui É só impedir o plant É o único papel Que ele tem Vai deixar o Molotov Mas não vai impedir A abertura do jogador Ah, vai no Molotov Nossa Ele plantou fechado Esse exportou E tá miado Viu Tá lá Finalizado Clutch 3v1 Vamos lá Completamente Sem personalidade Agora é hora BRN Faz Ó, bate nos lá E tenta trade Finaliza O Binox Chama na USP Pro pouco não finaliza Mas o safe aparece Trás de dois jogadores Sobra o Harley Sobra o Harley por aqui 15 a 14 Harley tá ali em cima Tentando garantir Salve Tubinha Tamo junto Bem vindo É a transmissão Fica aqui em Sunny Tenta fazer uma abertura Tá lá Drop Traz os lá E rola trade Inclusive Em Sunny se mantém vivo Nox traz em Sunny E rola trade 3v3 Vem aqui Morse eliminando Exit É um 3v2 BRN safe Dá-lhe BRN Fala deles Overtime Pelo fora Morse elimina Drop Opa Insane De graça Consegue o abate Nos jogadores Sly dá 3 Vontagem americana Continua aqui Pra equipe da pompa BRN tem que aparecer Pra ajudar BRN tem que aparecer Aqui Aqui Sunny Punido Logo após finalizar O jogador 1v1 Ai BRN É seu É seu BRN É seu BRN É seu BRN Olha no Sly Esse posicionamento Aqui é tal Como a floreira Da inferno Ou você olha Eu vou ser punido Absurdamente Nex traz BRN Tem que rolar abertura O drop até tenta Traydar ali O jogador Mas não funciona Vez Monk Travando Os utilitários Aqui muito bom Moritz Aqui tenta garantir Alguma finalização Tem informação ali Inclusive O tempo vai encurtando Vai ter que ter Vai ter que ser Um estouro perfeito 5v3 Duríssimo Nossa Aí avançou Bom Aqui se o BR Não jogou A pompa jogou 4v2 O tempo é curto Não tem mais o que fazer Só pra ele dar armamento 18 a 17 Vamos pro Vem Rarne Aqui na WP Drop finaliza snacks Rarne traz a trade 4v3 Favorecendo aqui Pro MIBR Nossa Aqui é o MIBR Gabarital Lá do TR Tá Sim Seria O melhor dos cenários Gabaritar Moritz 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 Aqui Vem trabalhando Pelo duto O jogador Só traz smoke MIBR Já Tem a leitura Desse posicionamento Vem a abertura Mas smoke Na parede Tomar cuidado O jogador Pode surpreender Ele vem pra tentativa Traz o safe É tradeado Por Insane Boa Rarne Sly Opa Olha o drop Mas aí sobra só ele também 2v1 Já foi espotado MIBR Vai na calma Vai guardar Vai guardar Vai embora Vai Ele não vai não Ele é ousado Aqui Rarne Errou Tirou a mira Tirou a mira E morreu Vem abrindo o escopo Vem correndo Vem dando inf Eliminando Exite Ai 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 Sobra Insane Com o jogador Finalizado 19 a 18 Estamos a frente Aqui o jogador Com a WP Tem a informação Ele traz os nets Vantagem nossa Numérica por aqui Agora tem que valorizar O problema é Sair desse fora agora Como é que faz Tem jogador ali Trabalhando O Rarne Pega um posicionamento Interessante O safe Acaba se mantendo Exite Olha safe Acaba queimando muito Acho que era o exit Que tava queimando Informação Jogadores Errou disparo Olha safe Punido pro Moros E aqui o drop Tenta garantir o disparo Ele traz os lá Insane Vem BRN Vem BRN Vem BRN Aparece BRN Impediu o punch 21 a 19 Mete Punch Aqui o Insane Trabalhando dentro da smoke Vem aqui a abertura Safe É quem finaliza Só tem Rarne Binox Único jogador Vivos é um 4v2 Eu não tô iludido Mas eu tô doido Pra me iludir agora Nesse round Por favor Me BR Não me iluda Por favor Vamos garantir Esse 4 tá dropado Jogador E beleza Insane ouviu Ouviu o pulo Ouviu o punch Vem Insane É sua É sua É sua Insane Sobra o Binox No clã de V4 Vem aqui em cima dele Engula essa HE Almoce essa HE Morda ela 4v1 Binox É você e mais ninguém Agora é hora Agora é momento Vitória Do VBR 22x20 2x0 Seco No OT 2x0 Seco Beijinho Mas que caminhada Viu Que trajetória Não tem como Não trazer Elogios E aí Gostou dos melhores momentos de hoje Não se esquece As estatísticas estão aqui Pra você analisar Pausa o vídeo Caso você queira ver E acompanhar tudo certinho Descrição e seu like Aqui embaixo É muito importante Pra evolução do canal Te vejo no próximo vídeo Fui Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí